Transições Democráticas e Intervenções Externas e Eleitoras Transições Democráticas e Intervenções Refejó que vem da História, a Paula que eu descobri que vem da Economia, acho que essa parte que já está certo! das relações interdisciplinares e a Carla, que vem do direito. Mas também dizem que as origens, o início são os inícios muito diferentes que depois vão se cruzando nestas abordagens multidisciplinares em que, de facto, estas linhas divisórias não fazem muito sentido. Nós vamos começar pela apresentação da Paula Duarte Lopes, que se intitula que Timor-Leste é a Successful Democratization Story, mas que eu penso que vai falar em português para nós. Paula, 15 minutos, depois passo o sinalzinho de contato, darei dois minutos. Então, antes de começar a minha apresentação, que eu ia referir duas coisas. Uma, que é um prazer aqui estar com esta possibilidade de diálogo entre as diferentes perspectivas que já que foram faladas. E, em segundo lugar, só pegar um ponto que a Paula Mendes tinha falado, se eu queria dizer alguma coisa por causa dos estudantes de doutoramento, etc., e dizer que é um prazer estar aqui com a Carla Luís, que foi uma estudante doutoramento. Nossa, essa parte também não era a que eu ia dizer. Mas o que eu queria referir, que na ideia era essa parte, é que, em alguns casos, os programas doutoramento que temos, que são temáticos, permitem que alguns estudantes que têm projetos que convergem com esses projetos de tese, que convergem com os projetos de investigação, fazerem parte da equipe. Foi o caso da Carla, ela teve o seu projeto de doutoramento, mas rapidamente vimos que havia aqui pontos de convergência com um projeto de investigação liderado pela minha colega, pela nossa colega Maria Raquel Freire, e a convidámos a fazer parte da equipa de investigação, da sua tese de doutoramento, mas, ao mesmo tempo, contribuindo para a equipa e participando nas ações da equipa, nas atividades, e publicando com a equipa e tudo isso. E, portanto, isto era só à parte, como a Paula tinha feito o reto no início, quer dizer, há uma coisa relativamente aos estudantes, que são sinergias que são possíveis de desenvolver no âmbito aqui da instituição. Muito bem, então, eu, como a Paula com a Sara disse, eu venho aqui de um modo um bocadinho diferente. Eu acho que há aqui pontos de contato, mas o meu maior interesse, eu não sou uma especialista em Timor-Leste, eu tenho trabalhado, também não sou especialista em grande coisa, mas o que eu tenho de trabalhar, essencialmente, é intervencionismo global e questões de promoção da paz. E, portanto, o meu interesse em Timor-Leste e da equipa com quem estive, foi tentarmos perceber um bocadinho o papel das Nações Unidas na restauração da independência, na construção do Estado, na construção da nação de Timor-Leste. Ok? Portanto, queria deixar isso bem claro. E, apesar do meu tipo de ter democratização, eu não trabalho a questão da democracia per si. O interesse que tenho neste estudo caso, em particular, é que as Nações Unidas têm apresentado Timor-Leste como um dos grandes casos de sucesso. E é daí que vem o meu interesse. Ok? É um dos grandes casos de sucesso do intervencionismo pelo Parque das Nações Unidas, aquilo que a Paula Meneçá fala de diferentes modelitos que existem. As Nações Unidas têm apresentado Timor-Leste como um grande caso de sucesso. É um país que teve cinco missões das Nações Unidas sequenciais, back-to-back, no terreno. E, portanto, acabam de ter determinadas características bastante interessantes para se perceber o que é que se passa. No nosso projeto, o que nós tentávamos perceber foi ok, isto é sucesso em que me dizia e porquê. E pode ser replicado, porque a ideia das Nações Unidas é sempre ok, se isto corre bem, vou replicar. E, portanto, o que eu vos aqui venho a partilhar convosco é um bocadinho uma reflexão sobre os níveis em que as Nações Unidas se baseiam para dizer que é um caso de sucesso e que deve ser replicado e as questões que a nossa equipa foi levantando a esse caso de sucesso ou termos ido ao terreno duas vezes, já foi há bastante tempo e sei que a Angela esteve mais recentemente que a realidade muda bastante rapidamente. Mas nós fizemos trabalho de campo no último ano da última missão de paz das Nações Unidas, da UNMIT, em 2012, e depois fomos lá em 2013 quando a missão de paz das Nações Unidas já lá não estava. Portanto, em que estavam outras agências das Nações Unidas mas não a missão de paz da primeira dita. E, portanto, já nos permitiu ali fazer uma comparação das dinâmicas, das alterações. A minha apresentação aqui vai se ingir, vai começar, ou vai estar organizada em três pontos que nos parecem muito importantes. Um é que um dos motivos pelos quais as Nações Unidas dizem que como que este é um caso de sucesso do seu tipo de intervenção. Aqui a Paula estava a dizer que quando corre mal, a culpa é dos locais. Quando corre bem, a culpa é de quem interviu. E aqui as Nações Unidas, não é? E eles é que fizeram tudo correto e, portanto, a coisa correu bem. Um dos argumentos é que foi a minha intervenção mais participada, inclusiva, estou a utilizar a linguagem, das Nações Unidas, ok? Até hoje. E, portanto, isso foi uma das razões pela qual é definido que foi bastante bem-sucedida. O segundo é que nunca, na história das Nações Unidas, nas intervenções das Nações Unidas, na área da paz, houve missões tão ajustadas à realidade local, que facilmente responderam às demandas locais, que se ajustaram às particularidades locais. E terceiro, obviamente, que é um sucesso, porque não há, neste momento, violência generalizada no país. Portanto, são estes os trâmites. Há ainda aqui uma questão de sucesso que agudiza, para quem vem da área de estudos para a paz. Há um limite temporal, que é o nosso threshold, que é os 5 anos. Qualquer país intervencionado que sobrevive 5 anos sem violência generalizada, tcharam, é um caso sucesso. E temos muito poucos, muito poucos. Timor-Leste, a 31 de dezembro deste ano, vai fazer os 5 anos. Portanto, para as Nações Unidas, a gente só vem reforçar esta argumentação, que, obviamente, isto é um caso sucesso. Então, vejamos estes três pontos por partes. Participação e inclusão. Porquê que as Nações Unidas dizem isto? Em primeiro lugar, toda esta argumentação é muito baseada em dados factuais, coisas que nós conseguimos facilmente verificar. Participação e inclusão externa. Estas missões em Timor-Leste foram as mais participadas, em termos do número de países. Por exemplo, a Unimite teve 46 países a enviarem pessoas, a Unimite é a maior 54. Em termos de registros das Nações Unidas, não há nenhuma com tantos países diferentes do mundo a participarem. A segunda, ainda aqui dentro desta participação e inclusão, é que foi muito inclusiva porque incluiu países muito diferentes. Claro, os suspeitos do costume. Os Estados Unidos da América, a Austrália, a Federação Russa, a Índia, a Nigéria, portanto, as comunidades emergentes, mas também países como o Vanuatu, o Uruguai, o Cristão. Ou seja, o Timor-Leste atraiu uma diversidade de países, não só em termos do poder que tem no sistema internacional, mas também dos seus sistemas políticos, e um número nunca antes visto das Nações Unidas. De tal forma que a própria Nações Unidas teve dificuldade em coordenar tantos países diferentes no terreno. E, portanto, isto realmente é verdade. Portanto, a esse nível, as Nações Unidas têm razão. O que não é visível, como dizemos estes números, é que este nível de participação e inclusão não teve apenas aspectos positivos. Por exemplo, o setor da segurança, que foi uma das áreas que estudei, as autoridades timorenses, a um determinado momento de envolvimento das Nações Unidas, não gostaram muito dos resultados desta diversidade, principalmente no treino e formação da polícia. Então, nós tínhamos policiais, por exemplo, no caso concreto que nos depurávamos, da Nigéria, a ensinar os futuros policiais timorenses como fazerem detenções ou executarem mandatos de busca de acordo com a Constituição timorese, supostamente democrática, porque são direitos humanos, etc. Mas da experiência de nigeriana, que não tem nada disso. E, portanto, que dependendo do treinador, da origem nacional do treinador, os policiais, os novos policiais timorenses, estavam a receber informações muito diferentes. E, portanto, isto criou um problema, uma fricção entre as autoridades timorenses e as Nações Unidas. E, portanto, levou ao momento em que, basicamente, as autoridades timorenses despediram as Nações Unidas da formação dos seus policiais. E assumiram, com acordos bilaterais, de recuperação bilateral, a Academia Policial Timorese ficou a ser financiada e ajudada, digamos assim, com acordos bilaterais. A parte de processual e de formação legal foi pelos portugueses, a parte de controle de massas, de possibilidade de qualquer tipo de incidente mais generalizado de violência foi a Malásia, a parte do equipamento, de treino de equipamento e também de patrulhas específicas, temáticas, foi a Austrália e Nova Zelândia e as autoridades timorenses, basicamente, disseram às Nações Unidas que nós não conseguimos trabalhar com vocês desta forma, vocês estão a desvirtuar, o que nós tínhamos aqui montado, em termos desta diversidade. E, portanto, aqueles números, à primeira vista, são muito interessantes, mas realmente descuram as dificuldades que criaram o terreno. E, portanto, o nosso argumento, o meu argumento, e que é atravessado a tudo isto, é para uma análise devidamente sustentada do que é participação e inclusão, nós temos que desagregar estas categorias, ver o que é, neste caso, era participação e inclusão externo, o que é que é o externo. Estes números, obviamente, são compilados pelas Nações Unidas, não têm em consideração as características diferentes. Aliás, consideram que todos os países são neutros, praticamente, são neutros nas Nações Unidas, não é? Qualquer contribuição é bem-vinda, não importa de que país, ou de que tradição, ou o que é que seja. Portanto, isto criou aqui, como criam outros países, ok? Isto estou aqui a desagregar, por acaso demorece. A outra linha desta participação e inclusão foi que foi referido, é referido várias vezes, que também houve uma grande abertura à participação e inclusão interna, ou seja, as Nações Unidas abriram-se aos timorenses nas suas comissões. E, principalmente, isto foi muito, é muito dito, pelas Nações Unidas, na primeira grande missão da UNTAE, da Administração Transitória, que, obviamente, já vários fizeram críticas, não sou eu em particular, nem a nossa equipe, mas já vários fizeram críticas sobre isso, mas o que é bem com nada é que a UNTAE permitiu a criação, ou promoveu a criação de um conselho consultivo timorense e que isso não existia em outras missões noutros países. Portanto, era uma grande novidade que permitia a inclusão e, por exemplo, em algumas entrevistas até diziam não, nós até permitimos representantes da Igreja Católica, nós que somos neutros, nós que somos religiosos, etc. Claro que, obviamente, isto é tudo dito sem contextualizar o que é que era Timor no momento, o que é que era necessário, o que é que este conselho e o consultivo que o poder tinha e, por exemplo, quando começámos a ter entrevistas, rapidamente deparámos a entrevistar algumas das pessoas que estavam no momento que tinham estado nesse conselho que o conselho só reunia quando o chefe de missão lhe apetecia, não tinha iniciativa própria, um. Dois, as coisas que eram discutidas eram decisões que já estavam preparadas e discutindo-lhe ao vosso parecer, ou seja, não eram envolvidos na discussão do problema para encontrar uma solução, uma decisão. Portanto, aquilo que muitas vezes nós sabemos que é aquela democracia de checklist. pronto, nós temos que perguntar, perguntamos e tal, mas seguimos. Portanto, novamente, esta análise é apresentada de uma forma muito superficial, mas que surte efeito para as pessoas que não conhecem Timor e acham que é uma ótima ideia. Novas missões, vamos fazer um conselho consultivo local, porque isto é uma boa ideia para envolver os locais. E, portanto, este tipo de questões não foi tida em conta, não se tentou perceber o impacto que elas decidem. Hoje, a sua sustentabilidade em termos dos objetivos dos mandatos, não se percebeu que a participação de lesões locais por parte das Nações Unidas neste tipo de discurso são inflacionadas. Por exemplo, a UNTAED, se vocês ainda hoje ainda estão online, a esmagadora maioria da legislação aprovada pela UNTAED está escrita em inglês. Quer dizer, grande participação da população local. Eu não estou a dizer que as pessoas que estão no Conselho Consultivo não soubessem inglês, não é essa a questão. A questão é que se estamos realmente a abrir-nos às particularidades locais, no mínimo, portugueses com algum resumo em péton ou qualquer coisa do género. Aliás, nós tomamos conhecimento que no caso do tempo da UNTAED, nem sequer havia aprovação do orçamento para tradução para português ou para péton. Isso depois alterou-se nas seguidas, mas naquela, que era fulcral, estavam a começar a confissão das ideias dos documentos fundacionais, isso não foi possível. Segundo ponto, o ajuste à realidade local, que também está dentro também de muita discussão sobre a virada local nos estudos para a paz, a ideia de que tem de ser bottom-up, tem de se incluir o local. É que a ideia do local por parte das Nações Unidas era ajustar a realidade, a evolução das dinâmicas e muitas vezes foi mencionado, por exemplo, se vocês fizerem um process tracing das cartas das autoridades timorensas para o secretário de Estado das Nações Unidas ou para o seu representante especial, em situações em que pediam determinadas ajudas das Nações Unidas ou se ligavam o contexto, muita da linguagem das frases que essas cartas tinham foram copiadas e incluídas diretamente em próprios mandatos das missões. E, portanto, para as Nações Unidas estão a ver como nós ouvimos os locais, nós até utilizamos a linguagem deles, as frases deles, etc. Um outro exemplo que é muitas vezes dado foi após os incidentes violentos de 2006, rapidamente, as Nações Unidas mandaram uma missão nunca desvista, integrada, força total para responder às dinâmicas locais. O que realmente isto não tem em conta é que, em primeiro lugar, muitas destas reações foram em momentos de crise. Quer dizer, não houve reação ou inclusão por parte das Nações Unidas de dinâmicas e evoluções locais antes de haver violência. O que também, não é? É impossível. Portanto, é sempre apresentado como nós reagimos muito rapidamente. Para além disso, no caso, por exemplo, da violência de 2006, nunca é discutido quando isto é apresentado nas Nações Unidas que o downsizing da presença das Nações Unidas rápido e drástico antes de 2006, enfim, foi criticado por muitos que poderia ter sido tratado de outra forma e talvez evitado, nunca saberemos, algumas das situações que decorreram em 2006. A outra coisa ainda relativamente a 2006 e que isso também foi algo que nós conseguimos captar nas nossas entrevistas é que as Nações Unidas quando tiveram a criar as forças de segurança do Timor a participar desse processo não teve em conta que as Falantile tinham uma dinâmica própria e, portanto, para eles, acabou a luta armada as Falantile desapareceram em termos organizacionais só que não tiveram em conta que as lealdades, os sentimentos, as relações mantiveram-se e, portanto, ter pego os elementos das Falantile integrarmos nas Forças Armadas outros na polícia e outros enviados para casa com uma indemnização petuniária que, como vocês não estavam a falar das terras que rapidamente foi gasta sendo que o enviados para casa o que é que é casa ao fim de 25 anos de luta armada portanto, isto é novamente um pacote das nossas vidas desmobilizar e reintegrar na sociedade claro, novamente, sucesso não teve em conta que 4 a 6 anos depois estes diferentes elementos que tinham partilhado uma realidade conjunta estavam em posições na sociedade muito diferentes alguns estavam bem de vida outros nem por isso alguns tinham posições de poder em termos sociais e em termos das Forças Armadas outros eram anónimos civis e portanto que criou ressentimentos criou problemas que levaram também a esta situação e portanto este ajuste local novamente não discute alguns destes não, ignora alguns destes pontos o último ponto para terminar a questão de dizer que isto é um sucesso o argumento principal que eu gostaria aqui de partilhar é que eu não estou a pôr em causa de forma alguma a evolução positiva que Timor Leste tem tido nem a pôr em causa de forma alguma o papel crucial que as nossas vidas tiveram na restauração da independência e depois na reconstrução do próprio Estado e nação eu não estou a pôr em causa isso o que eu estou a pôr em causa é que pessoalmente agora estou a falar pessoalmente eu não em nome da equipa eu cada vez mais considero que o caso se for de sucesso timorense que acho que ainda temos muito que discutir o que é que é o sucesso o que é a sustentabilidade das coisas e aliás a sessão de manhã mostrou isso de forma bastante clara se há lugar para sucesso no meu entender e comparativamente com outros casos que tenho estudado neste caso a culpa é totalmente os timorenses ou seja eu acho que o caso a culpa eu me senti positivo a responsabilidade é totalmente os timorenses eu acho que as Nações Unidas têm estado a afrontar o caso timorenses como um caso sucesso delas e no entanto o que aconteceu é que as Nações Unidas pela primeira vez na sua história de intervencionismo em Nações de Paz encontraram um país uma população com características muito diferentes àquilo a que estavam acostumadas um deles tem a ver com o facto que a situação no contexto timor-leste não era o mesmo na maior parte dos países onde as Nações Unidas intervém não havia uma guerra civil totalmente instalada havia uma ocupação havia obviamente indorenses que estavam do lado da Indonésia mas não havia uma guerra civilizada houve uma destruição e sim física e houve obviamente também impactos psicológicos etc mas era uma situação bem diferente de países onde as Nações Unidas intervém e as duas partes de ligerantes mantém-se o mesmo território isto não era o caso de Timor a segunda tem a ver com as capacidades da elite timorense e da própria população Timor conscientemente ou não conscientemente mas eu acho que foi conscientemente pelo menos de algumas das entrevistas que foi possível realizar teve uma luta armada estruturada mas também teve um papel internacional diplomático de engariação de apoio a maior parte dos países onde as Nações Unidas intervém não tem esta capacidade diplomática internacional também quando as Nações Unidas chegaram muitas pessoas que tinham sido formadas fora que durante a luta armada saíram do país exilaram-se e foram-se formar fora regressaram e portanto separaram-se com pessoas que falavam a mesma linguagem dos profissionais das Nações Unidas tinham acesso aos mesmos conceitos tinham acesso ao mesmo tipo de objetivos do sistema internacional e conseguiam dialogar quase de igual para igual em muitos dos outros países essa massa crítica não existe não há pessoas qualificadas e não estou a falar só dele estou a falar de pessoas genericamente para entrar nos quadros da administração pública e portanto isso também foi algo bastante diferente e pessoas que vieram com qualificações de diferentes países Portugal Grã-Bretanha Austrália Indonésia Malásia Singapura portanto foi uma confluência de pessoas que entraram com ideias diferentes vivências diferentes e também com expectativas diferentes e por fim o último ponto é que obviamente Timor-Leste por muitos motivos que não vou agora aqui estar a elencar teve acesso a recursos incomparavelmente diferente da maior parte dos países que são desvencionados pelas Nações Unidas eu não estou só a dizer que Timor-Leste tem recursos por causa do petróleo por causa do caixa não é só isso apesar de isso também existir pessoalmente pós a intervenção das Nações Unidas o fundo de petróleo que os timonenses montaram tem regras de utilização mais restritivas que as da Noruega que são normalmente consideradas um exemplo para combater a corrupção etc há regras muito restritivas do que é que pode ser utilizado mas eu não estou a falar só disso estou a falar do número de organizações internacionais que a palavra furou o número de ONG o número de cooperações bilaterais governamentais o número de organizações intergovernamentais que foram para Timor aliás uma das coisas que nós tínhamos quando chegamos ao terreno era mas porquê cá estão irlandeses havia países que eram mas porquê cá estão ok tudo bem quer me ajudar mas Timor é muito longe não é qual é a ideia e realmente havia não só toda uma ligação com o diáspora timorense mas também com pessoas da sociedade civil daqueles países que em momentos cruciais da história timorense tinham mobilizado e era o momento para então agirem e portanto isso não há nenhum outro país internacional e portanto eu acho que isso também acaba por tornar as coisas diferentes para além disso Timor Leste tem feito um esforço a este nível do apoio muito interessante que não há também registro de nenhum outro país internacional Timor Leste rapidamente se tornou ele próprio doador de apoio ao desenvolvimento primeiro apoio São Tomé Príncipe agora com Guinei Pissau líder dar voz aos Estados Parágios do sistema internacional portanto ele próprio assumiu um protagonismo no sistema internacional muito diferente da maior parte destes países que são internacionales pelas Nações Unidas que não têm capacidade não têm objetivo quer que seja não estou a dizer porque a culpa também é tudo bem só estou a dizer que pensar em Timor Leste do ponto de vista das Nações Unidas como um exemplo que agora se vai replicar por todos os outros países isto vai tudo correr tudo bem vamos todos ser não violentos e democráticos e ricos e felizes e desenvolvidos é realmente uma análise muito superficial os dados superficiais portanto parecem sustentar mas quando desagregamos e realmente nos embrinhamos na realidade timorense percebemos ou pelo menos esta é a minha perspectiva que há haver sucesso e que continuo a dizer a sustentabilidade da intervenção e do que foi feito ainda está para ser visto ou não em 5 anos provavelmente nem em 10 nem em 30 nem em 50 a sustentabilidade é algo de longo prazo como sabemos mas acho que há mais razões para pensar que o que foi bem sucedido foi resultado de uma articulação dos próprios timorenses com essa intervenção externa do que porque os externos fizeram tudo muito bem e portanto foram muito abertos e muito inclusivos e tudo mais quando facilmente nós encontramos no terreno muitas áreas que foram silenciadas descartadas relevadas para o segundo plano e portanto o nosso trabalho foi um trabalho essencialmente desta ligação internacional com o local inserido nesta dinamizada por esta ideia de ser um caso de sucesso vamos até lá ver o sucesso das Nações Unidas e portanto saímos com uma ideia bastante diferente por um lado das Nações Unidas mas em termos do país acho que foi um resultado bastante interessante vimos que o Timor-Leste tinha capacidades opções etc que muitos outros países onde já estudávamos não tinham não se conseguiam organizar e portanto não conseguiam ter a voz necessária para fazer o contrapeso do sistema internacional obrigada para fazer o contrapes para fazer o contrapes para fazer o contrapes Obrigado.